Olá pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, seu reto de MISBR 3.0. Já vou avisando pessoal, se no final da gravação vocês pararem de ouvir minha voz, é porque bugou o áudio, que esse jogo adora me aloprar. Vamos jogar Brasil e Dinamarca, último jogo do grupo B, da fase preliminar do torneio internacional, segunda fase, primeira fase nós já vencemos. Olha o password, está facinho ainda, símbolo de divisão, 46, coração C, T, 1, T, T, Y, interrogação e sinal de espadas. Agora imagina esse tipo de password até o final, é tenso, essa geração Free Fire não está preparada para isso. Caraca, o Gomes e o Beranco estão cansadinhos. Vamos botar o Senhor e o Fontana e o Alejo no meio e agora vai. Vamos fazer nossa formação clássica, né, 3-4-3. A mais indicada para sair meus laços, os campeonatos brasileiros. Não, fazer meus gols e sai perto de fazer o gol de cobrido. Se vocês não estão ouvindo mais nada, peço desculpa se vocês estão ouvindo, deixe o likezinho e se inscreva no canal. Agora aqui, se bugar o áudio em algum momento, ou seja, bugou, Silvio Luiz comanda as ações depois, só nos momentos importantes. Beleza, eu ganhei aí, rapaz. Eu vou começar escolhendo esse campo, porque no segundo tempo eu quero sair com a bola e atacar pelo campo que eu gosto. Agora vamos começar a passar trabalho com o controle, né. Porque o meu calcanhar de Aquiles aqui é exatamente o controle. Ah, não acredito, rapaz. Eu não tinha de mim, ele quer errar. Ah! Ah, droga. Gol de cobrida! Não, não, quase gol de cobrida. Quase saiu meu golzinho de cobrida, rapaz. Vai sair, vai sair. Esse time da Dinamarca aqui tem tudo para ser uma porcaria. Se não fizer gol em mim agora, não é uma porcaria. Vai tomar banho. Nossa, que passe fundo. Ah! Ah, eu vou fazer um gol de cobrida e vai ser nesse jogo aqui, rapaz. Eu fiquei devendo a um jogo da Espanha. A Dinamarca vai ser minha vítima. Ah, droga. Eita, pumba. Passe errado. Cadê as águas? Nossa, que passe horrível. Ah, droga, bugou tudo. Para de bugar o Emulator. Preciso de você funcionando para fazer meus golzinhos de cobridas. Ah, tá aí, Remix. Aí, tá alertando tudo. Aí, interceptou. Se fosse o campeonato brasileiro. Aí, desbugou. Ah, eu ia cruzar para eu mesmo que é BCA. Bora, bora, bora. Não, esse golzinho de cobrida vai sair. Esse timezinho da Dinamarca aqui, ele tá praticamente implorando. Mas primeiro... Ah, leijo. Primeiro vamos garantir 1 a 0, né? Desproxa vida. Aí. Bora, para cima. Aí, agora gol. Gol de cobrida, gol de cobrida. Gol de cobrida. Sacanagem. Vai sair, vai sair. Estou sentindo, estou sentindo. Tá. O goleirinho não está adiantando, rapaz. Tem que ser um pouquinho mais perto. Agora vai dar certo. Agora vai. É nessa jogada aqui. Na próxima jogada, essa aqui já me roubaram a bola Vamo time, vamo time, tira daí Vamo time Aí Veio a Veio a zaga pra cima do Aleixo Nossa, rapaz, deu uma bolada no estômago do cara ali, coitado O goleiro da Dinamarca é ninja, rapaz Não quer tomar meus gols de cobrida Não quer tomar gol nenhum, na verdade Ah, rapaz, o goleiro é ninja O Olsen, Olsen vai ser meu adversário hoje Dinamarca tá aí, o resto dos jogadores da Dinamarca Então é só portar, rapaz, é o Olsen que me interessa Ah, meu Deus Olsen, Olsen, Olsen Vou ter que te dibrar Tal qual o Ronaldinho Gaúcho dibrava Ah, o Aleixo me roubou, rapaz Tá doido Aí, Aleixo Golzinho de cabeça pra começar o serviço 1 a 0 Agora o negócio É acertar o gol de cobrida Vai pro telão, Aleixo Vai pro telão Abraça aí Seja lá quem for esse aí Replay Confira comigo no replay O Roca pegou a bola Cruzou na área Aleixo Se antecipou o goleiro Fez 1 a 0 O Olsen Foi batido Eita porra Tô errando os carrinhos Longo Agora vai Contra ataque Fulminante Ah, Aleixo Errou gol de cabeça, rapaz Eu sei que ia fazer um gol Parecido com o primeiro Quase deu Dinamarca tá fazendo Fazendo passezinho de cabeça, rapaz Na minha área tá pensando aqui Deixa passar, Maurício Eita, Pan Aleixo pulou pra um lado errado Galerinho O Olsen tá se escapando dos gols de encobrida, rapaz Uma maneira nunca antes vista na história do futebol universal O Senhor ganhou tempo ali O Senhor ganhou tempo ali O Senhor ganhou tempo ali O Senhor Ah não Senhor Tá ficando doido É pra correr Não é pra passar Aí Agora ali, rapaz Quase saiu um gol contra O gol de encobrida nesse primeiro tempo não vai sair Tá muito difícil Vamos ver se sai mais um golzinho de cabeça pelo menos O que não vai sair Cruzou Afasta, Zé Vai boneco Eita, agora vai Quero mais que acabe o primeiro tempo de uma vez Que Encrespou, encrespou Vai goleiro, vai goleiro, vai goleiro, vai goleiro Tá doido goleirinho Tirar daí O Miramarca tá querendo incomodar agora Ah, agora que era hora do contra-ataque fulminante Não deu certo, primeiro tempo já tá 1 a 0 Agora é em busca daquele gol de encobrida E de não tomar gol Ui, se passa errado Gficiado 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 Peca 2 X Vamos lá. 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 E aí 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 E aí